O instrumento que traz firmeza, o instrumento que traz estabilidade para a igreja, qual é? É a palavra. E observem bem que ele usa essa palavra aí, a pregação do evangelho. Igreja firme, igreja saudável, igreja que tem esperança, igreja que tem estrutura, é igreja que tem evangelho na vida. Não se tem estrutura na igreja sem evangelho. Não se tem esperança na igreja sem evangelho. Não se tem firmeza sem evangelho. É por isso que Paulo, ele está dizendo, se vocês têm uma esperança no céu, é por causa do evangelho. Se vocês têm uma alegria grande, é por causa do evangelho. Quem tem certeza aqui que o evangelho já entrou na vida, diga glória a Deus. Então pronto, acabou. E Paulo, ele vai dizer nesse texto para nós, que esse evangelho, ele vai trazer frutificação. Ele vai trazer crescimento. Aí o apóstolo de São Paulo recebe de epáfras a informação de como era que estava essa igreja. Essa igreja estava crescendo, essa igreja estava frutificando. Olha aí, coloca bem o verso 9, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, verso 9. Olha aí. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, que é a palavra, e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja, no tempo de Paulo, tinha um movimento chamado guinoticismo. O guinoticismo era... Tinha um guinoticismo filosófico, um guinoticismo religioso, mas o guinoticismo era um tipo de conhecimento que dizia que só o trabalho de Cristo não era suficiente, porque a matéria não valia nada. E como Cristo veio na matéria, ele era um aeon, que eram pequenos deuses que se materializavam, e esses pequenos deuses, eles criaram esse mundo ruim. Jesus era um desses pequenos deuses. Então, para se chegar a uma perfeição maior, era preciso ter um conhecimento mais profundo. Era preciso ter contato com anjos, era preciso ter contato pelo jejum, era preciso ter contato com a meditação. Então, eles pregavam que para você ter uma espiritualidade maior e para ter contato com o pai, era necessário intermediários. E para se entrar num lado mais místico, você tinha que ter uma vida de reserva espiritual mais tranquila, para poder chegar no nível de espiritualidade tremenda. Coloca aí Colossenses 2,18. Olha aí o que Paulo diz nessa carta, só para vocês terem uma ideia. Olha o que ele diz. Ninguém vos domine com o seu arbítrio. Com o pretexto de humildade, lá vai. Culto de anjos, culto de anjos, olha como eu estou dizendo aqui. Culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu e estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Eles diziam, não, só Jesus não basta. Jesus é um pequeno Deus. Precisamos mais de jejum, precisamos mais de um lado místico e precisamos de anjos, porque eles vão nos levar a um nível de espiritualidade maior. O apóstolo São Paulo acaba com tudo isso e diz, não! Se vocês já estão na palavra e o evangelho entrou, ele vai frutificar na vida de vocês. Vocês não precisam, cultos de anjos, vocês não precisam de jejum para estar mais perto dele. É a palavra em vocês. É a palavra em vós. Vocês estão entendendo? É a palavra em vós. Aí ele diz assim, por esta razão nós, desde o dia que ouvimos sobre essa fé de vocês, não cessamos. O crente, irmão, olha, para tu seres crente de verdade e ter espiritualidade, basta você ouvir o evangelho e viver o evangelho. Essa palavra no original, é pignose, é o conhecimento que relaciona a vida prática em obediência à vontade de Deus. Ou seja, o conhecimento que te dá estrutura e que te leva a uma vida prática é o evangelho de Cristo Jesus e acabou-se a conversa. E aí vem o mais interessante. Coloca aí o verso 13. Vem o mais interessante. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, o evangelho entrou, vocês estão frutificando, vocês estão crescendo, aí Jesus chegou e nos tirou. Acabou. É a lei da Bíblia. Acabou. Acabou. Se o evangelho entrou e agora tem frutos, frutificação espiritual, fortaleza espiritual. Olha, volta aí e coloca o verso 11, antes do 12. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. É o 11? É o 12? É o 12. Olha o que Jesus diz assim, olha. Dou graças ao Pai que nos fez o quê? Só a igreja. Nos fez o quê? Idôneo. O que é idôneo? Hein, irmãos? O que é idôneo? Hápto, não é? Hápto. Idôneo é uma pessoa capaz, é uma pessoa hábita. Idôneo, eu vou dizer no meu português aqui. É um crente que já sabe tudo o que tem para a salvação. Idôneo. Olha para cá. Nem Adão era idôneo. Sabiam dessa? Pastose, é o que negócio é esse. Nem Adão era idôneo. Quem foi que enganou Adão lá no Éder? Hein? Vamos, irmão. Quem foi? Foi o diabo. E se Adão fosse idôneo, ele teria ouvido o diabo? Tem crente, irmão, que ele tem 10 anos, 20 anos, mas não é idôneo. Idôneo é aquele crente hábil, é aquele crente capaz, ele sabe o que ele quer, ele já sabe quem salvou a vida dele. Idôneo é aquele crente. Olha, eu sou crente aqui, eu estou na igreja, eu não já sou crente? Pois eu sou idôneo. Jesus já me salvou? Já. Precisa mais de alguma água? Não. Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, quem bebe desta água? Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, acabou. Idôneo é aquele crente que já sabe o que o Evangelho já fez na sua vida. Irmão, bora bem aqui assistir um culto que lá tem uma irmã que está vendo o anjo, eu não preciso, irmão. Eu não preciso. Não, mas lá diz que o querubim está descendo e tem uma cadeira que ele senta. eu não preciso. O Evangelho já entrou em mim. Eu já estou frutificando para a glória de Deus. Eu já estou fortalecido. Eu não preciso. Irmão, diz que ali tem um pastor que fecha os olhos e vê tudo. Eu disse, não preciso. Jesus já fez tudo por mim, viu meus pecados, me perdoou. Eu não preciso mais de nada. Isso é que é idôneo. Quer ver mais? Quando o Evangelho entra e que você está salvo, aí ele diz assim, ele tirou vocês. Coloca lá agora o 13. Essa foi a batalha o qual nos tirou da potestade das e nos fez o quê? Pronto. Mudou tudo de residência. A tua casa, antigamente, era a casa do diabo. O teu patrão era Satanás. Teus aliados eram os demônios. Tudo indo ao inferno. Mas quando você ouviu o Evangelho, ele te transformou e mudou você de residência. Agora tu não mora mais na casa do diabo. Tu mora junto com Jesus. Eita glória. Só quem glorifica. Só quem glorifica a Deus. Tem irmão que fica, pastor, é porque eu estou ouvindo um negócio. Então tu não mudou de residência. É, porque a Bíblia diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Regiões celestiais. Pastor, o que é região celestial? É o teu relacionamento com Jesus e nada mais. Está lá em Efésios 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte e bênçãos em Cristo Jesus. E nós agora habitamos nas regiões, olha aí, nos lugares celestiais. Então olha para cá. Quando o Evangelho entrou, primeiro, o Evangelho te deu ciência de quem você é. O Evangelho te dá autoridade e agora você mudou de lugar. E preste bem atenção, irmão, não existe essa de você pensar, Senhor, me tira desse lugar. Me tira, não. É o Evangelho entrando. Não existe poder de mente, não existe você fechar óleo, Jesus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Não vai tirar, não. É só se o Evangelho entrar. Se o Evangelho entrar, ele te transforma. E por que você está falando isso, pastor? Olha a batalha. Ele nos tirou, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho e do seu amor. E eu coloco aqui três coisinhas. Coloca aí na tela, irmãos. Para os irmãos observarem. Essa batalha espiritual que é fazer missões, ela só é possível. Pode passar. Ela só é possível. Primeiro, se você tem o sucesso na vida. Só que colocaram ali. Deixa eu colocar. Tem sucesso na vida quem tem inteligência espiritual. Olha para cá agora. Pastor Azel, como é que eu tenho essa batalha espiritual, como é que eu venço ela? Coloca aí o verso o verso nove desse capítulo três. só para os irmãos observarem. Não, de Colossenses. Três, um, nove. Colossenses. Aí é Fésio. Olha aí, um, nove. Colossenses, um, nove. Olha o que diz. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, olha aí o segredo. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Que a vontade de Deus está no evangelho dele. Em toda sabedoria, inteligência e espírito. Se você quer ser um crente inteligente, espiritual, onde é que está a inteligência espiritual, pastor? Como é que eu posso ser um crente inteligente, um crente espiritual com inteligência espiritual? Simplesmente, se o evangelho entrar em você, você já tem a inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, ela faz com que você tenha sucesso. Ela faz com que você tenha crescimento. Paulo orava pela igreja de Colossos, porque ali os irmãos receberam o evangelho, estavam frutificando. Ele diz, eu estou sendo informado da fé de vocês. Por isso eu oro para que isso aumente mais. quem tem o evangelho tem inteligência espiritual. Quando você lê Efésios 1, verso 15, Paulo diz, eu dou graças a Deus, porque eu estou sabendo da vossa fé e do vosso amor em Cristo Jesus. No verso 16, ele diz, por isso eu não paro de orar por vós. Colossenses 3, 4 diz, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com ele. Como é que eu tenho inteligência espiritual, pastor? Aqui não é QI elevado. Aqui não é saber pelos livros. Inteligência espiritual é o evangelho agindo na tua vida e você frutificando para a glória de Deus. Essa é a batalha. E quem tem inteligência espiritual não dá trabalho, trabalha. Mas a segunda coisa dessa batalha espiritual na igreja, coloca lá, tem o fortalecimento que vem do Senhor. Aí, se você tem o evangelho, se você vive o evangelho, o evangelho te fortalece. O evangelho, ele te dá essa força. Efésios 6, 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, quem vive no evangelho pode ter lutas, pode ter provas, pode ter perseguições, pode enfrentar calúnias, mas ele não esmurece porque a força da sua vida é o evangelho de Deus. Coloca aí Efésios 4, 2, depois Romanos 5, 3. Olha aí Efésios 4, verso 2. Coloca lá. Com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, ele te fortalece para os relacionamentos. Romanos 5, 3. Olha o que Paulo diz. Muito importante vocês atentarem para isso aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Olha aqui, como é que se gloria, como é que se alegra nas tribulações. Por que que o crente tem alegria na tribulação? É porque o evangelho está nele. Vocês se lembram agora há pouco que eu falei sobre a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é Cristo em nós nos dando sabedoria. E se eu tenho o evangelho, eu vou ter gozo em meio às provações. Porque as tribulações, elas não me param porque o evangelho me garante a glória eterna com Cristo Jesus lá no céu. E em último lugar, nós temos aí o resultado de uma transferência. Quem vive no inferno não pode produzir frutos bons. Quem vive no reino das trevas não pode produzir frutos bons. Quem vive nas trevas não pode ser fortalecido. Mas se o evangelho entrou, o Senhor, ele te transfere. Olha, você só sai da casa do diabo quando o evangelho entra. Não tem esse negócio de tu tentar colocar remendo novo em vestes velhas. Não tem esse negócio de você tentar tapar o sol com a peneira. Não tem esse negócio de você tentar colocar vinho novo em odres velhos. A batalha espiritual começa quando você diz entra Jesus e Jesus entra e o diabo não tem mais autoridade sobre a tua casa. Ele pode, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, tem hora que o diabo vai insuflar, tem hora que o diabo vai ficar ao teu redor dizendo, tu não pode ser crente, tu não pode me expulsar, tu não pode falar, olha, teu pai te entregou para o diabo, o teu tataravô te entregou para o diabo. Porque tem irmão que fica com isso na igreja. Aceitou Jesus, aí está com 20 anos de crente, quando dá fé, ele tem uma dorzinha de dente, aí a pessoa diz, olha, essa dor de dente é porque teu pai, tu tem na família alguém que tinha, mexia com macumba, ele diz, tem minha tataravó, pois essa dor de dente deve ser ela que ainda está mexendo contigo. E aí, como é que eu faço? Tem que fazer a quebra de maldição. E como é a quebra de maldição, aí lá vai o irmão fazer uma campanha num crente que diz que o evangelho já entrou, que já é salvo, que mudou de transferência. Como é que isso pode? Irmão, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em, é nova criatura. Agora, ouçam bem o que eu vou dizer aqui. O diabo pode vir para você e dizer, tu não pode ser crente, tu não pode me expulsar, você já foi uma prostituta, você já foi um adúltero. E a mente nossa ainda, ela vai variar nisso. Mas você, quando dá o grito de Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Queridos, Yader Lê só vai fazer missões só quem tem essa inteligência espiritual. Só vai fazer missões só quem é fortalecido pelo Deus Todo-Poderoso. Só vai fazer missões quem já foi transferido do Reino das Trevas para o Reino de Deus. Paulo só pôde fazer missões quando deixou o mundo das trevas. Por isso que ele diz para a gripa, eu não pude ser desobediente a visão celestial. Se você não tem visão da sua vida espiritual, se você não tem visão do que é o Evangelho, se você não tem inteligência espiritual, você não pode fazer missões. Hoje eu quero dizer a batalha da igreja, a batalha dos pastores, a batalha das irmãs, não é por cargo. Nós estamos tendo batalha por cargos, batalhas por posições. A nossa batalha hoje é para arrancar vidas que estão nas trevas. É para abrir os olhos daqueles que estão nas trevas. E como é que eu vou abrir os olhos, pastor, daqueles que estão nas trevas? Pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. Coloca aí na tela 2 Coríntios 4, 4. Eu sei de qual, mas eu quero que vocês atentem para essa expressão aqui. Essa aqui é a nossa maior batalha. O Deus deste século cegou o quê? De quem? Para que não lhe resplandeça o quê? A luz do Evangelho e da glória de Cristo. Você não vai pregar para um mega empresário prosperidade, porque ele já tem prosperidade. Você não vai pregar para um grande filósofo conhecimento, ele já tem conhecimento. Você não vai pregar para um médico ciência, porque ele já tem ciência. Evangelho não é isso. Evangelho é uma batalha espiritual. E olhe para cá, irmãos. Sabe qual é a maior batalha espiritual? Só tem uma coisa que agrada os céus. Só tem uma coisa que alegra os céus. Só tem uma coisa que tem festa no céu. Coloca aí Lucas 15. Eita, meus irmãos. Coloca aí. Está aí. Chegavam a ele todos os pecadores para lhe ouvir. Vai. Os fariseus e os escribas murmuravam. Recebe pecadores e come com ele. Vai. E ele lhe propôs essa parábola. Agora bota só o 7. Só o 7. Olha aí. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um quê? Mais do quê? Às vezes, a gente, eu não gosto de criar problema em púlpito e nem para aqueles que leem a Bíblia. Muitos teólogos dizem noventa e nove e noventa e nove e noventa e nove nós cantamos aquele hino. As noventa e nove deixou no aprisco e pelas montanhas a buscadas foi. Essas noventa e nove aqui podia se referir aos escribas e fariseus que já se achavam justo demais e que não necessitavam de arrependir e Jesus diz mais vale um pecador sincero que se arrepende do que noventa e nove justo. Entenderam agora? Tem muita gente na igreja que é como o escribas e fariseus. Se acha justo, se acha importante mas ele não tem coragem de ir em busca de um pecador. E vocês podem observar que eles criticavam Jesus porque Jesus comia e bebia com quem? Com os pecadores. Às vezes nós estamos como os escribas e fariseus sentadinho no nosso banco tranquilo a irmãzinha bonita o irmãozinho bonito vem pro culto glória a Deus aleluia mas como você vai comparecer perante Deus? Mãos vazias não ganham a alma para Deus não fala de Jesus para ninguém e os jovens e você jovem o que você está fazendo com o seu curso? O seu curso é para servir a Deus? Aquela moça ela está fazendo muito mais do que crentes e muitos pastores eu digo sem medo aquela Angelina não é Angelina? Como é o nome dela? Angelina, né? Angelina Juli ela faz todo ano programa que vai para a África vai não sei para onde vai não sei para onde se você pega aí tem gente espírita que faz doações tremendas para pessoas carentes e vão para lá cuidar deles e às vezes nós só temos fala estão entendendo o que eu estou dizendo? O que você está fazendo? Outra tem uns aqui que vão colocar o curso e a vida para ir para missões dos estrangeiros mas você não pode pensar que só o fato dele ir e você contribuir você já está fazendo missões negativo você também tem que falar de Jesus porque lá em Marcos 16, 15 Mateus 28 ele decide por todo todo mundo e pregar o Evangelho a missão de pregar o Evangelho não é do clero nunca Deus criou um clero especial para pregar o Evangelho ele mandou todos falarem do seu amor falarem da sua palavra então meu irmãozinho aproveite irmãzinha não tenha vergonha não tu és juíza é advogada é médico é doutor abra tua boca fale de Jesus não tenha vergonha da tua fé Jesus disse aquele que se envergonhar de mim diante dos homens eu me envergonharei dele diante do meu pai abre essa tua boca fala de Jesus pastor pastor mas ela é doutora é madame não se importa quem convence é o Espírito Santo só abre a boca e diz Jesus te ama Jesus te salva só faça isso e quem opera é o Espírito Santo de Deus então vamos fazer isso todo domingo trago uma pessoa para cá o pastor falou vou lá na casa daquele meu amigo vou lá na casa daquela minha amiga é tão bom eu dei um exemplo aqui de um pastor que foi visitar o rapaz e disse você não quer não quer ir para lugar nenhum com alto nível de depressão quero não por liga bem aqui no Youtube assista aqui meu pastor e lá a pessoa aceitou Jesus como salvador e Jesus curou ela da depressão que ela estava eita coisa boa fale de Jesus para alguém fale de Jesus fale da palavra não fique parado abre a tua boca a batalha nossa é a batalha contra o pecado é a batalha para abrir os olhos dos cegos espirituais e dizer que só Jesus é o salvador só Jesus é o Senhor amém então curve a sua cabeça Senhor Deus nós estamos falando que a nossa batalha não é contra o irmão a nossa batalha a nossa batalha não é contra pessoas a nossa batalha é contra o terreno do inimigo que ele escraviza almas escraviza vidas cega as pessoas mas Senhor tu nos deste o poder para abrir os olhos espirituais dos cegos o Senhor Jesus ele disse aos discípulos lá em Mateus 10 primeiro eis que eu vos dou poder para curar os enfermos para expulsar os demônios e Jesus te dá poder meu querido irmão minha querida irmã para você entrar nessa batalha o campo é o mundo e o diabo está lá fora tripudiando escravizando levando pessoas para o ridículo para viver as piores coisas ele escraviza mas assim como Jesus veio no poder do Espírito Santo para libertar as almas cativas esta noite eu estou aqui para dizer você tem o poder do Espírito Santo para entrar no terreno do diabo para entrar no arraial de Satanás e tirar de lá vidas que estão acorrentadas pelo pecado Senhor abençoa tua igreja abençoa teus filhos e que este culto esta noite possa tocar fortemente na vida dos que aqui estão e dos que nos assistem pela internet cultuando a ti de todo o coração levante a tua mão agora para o alto que o Senhor Deus ele te concede agora autoridade espiritual o Senhor te dá poder espiritual agora para que você pise no inimigo para que você expulse demônios o Senhor coloca autoridade espiritual sobre a tua vida para tu colocares as mãos sobre os enfermos e eles serem curados você vai entrar lá no socorrão você vai entrar em qualquer hospital você vai entrar numa praça e quando você chegar lá na autoridade do Espírito Santo quando abrir a tua boca o Senhor vai te dar tanta autoridade porque quem faz a obra ele dá autoridade e você vai ver aquilo que está em Marcos 16 16 e 17 esses sinais acompanharão os que creem em meu nome em meu nome expulsaram demônios o Senhor está te dando autoridade agora e se você está aqui é fraquinho está com medo o Senhor está te dando fortalecimento espiritual agora em nome de Jesus concede isto a tua igreja pai aos teus filhos que creem em ti em nome de Jesus que todos digam eu recebo eu recebo em nome de Jesus então faça isso meu irmão pode fazer a obra com amor não tenha medo o Senhor te escolheu não tenha medo o Senhor ele te dá vitória em nome de Jesus amém